Oi, 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 pessoas aqui quem fala é Cristi Ignorem a minha cara de doente sem maquiagem, de pijama, acabada, zumbi Porque eu tô doente, eu não vou me arrumar pra gravar vídeo Porque eu quero ir pra minha caminha Porque eu tô doido, entenderam? Bom, gente, esse vídeo aqui é pra agradecer a todo mundo que foi Ai, meu Deus, tô coçando meu nariz Todo mundo que foi domingo lá no Botânico Eu demorei um pouquinho pra editar esse vídeo porque eu tava realmente com preguiça Porque eu tenho mais de 20 partes de vídeo pra colocar Editar e blá, blá, blá E muito obrigada, foi muito bacana a todo mundo que foi E, bom, gente, desculpa a qualidade É porque eu não sou muito boa de filmar, ainda mais com celular Então tá meio que zoado algumas partes, mas vai ficar divertido E obrigado a todo mundo que me deu cartinha, desenho Eu vou fazer depois um vídeo mostrando isso quando eu tiver melhor E... Então é isso, gente Gente, eu pedi pra quem tava lá Não deu pra todo mundo Porque a maioria já tinha ido embora quando eu tive a ideia Eu pedi pra todo mundo que tava lá gravar um oizinho Então vocês vão ver um oizinho de muitas pessoas E se você não aparecer, eu desculpa Mas é que você já tinha ido embora quando eu comecei a gravar Então é isso, gente Bom vídeo, me ignorem de novo Um beijinho e até a próxima Então eu tô aqui no Botânico Aqui, ó Aqui tá fugindo aqui a irmã do Rodrigo Ela tá me fazendo companhia Aqui, ó, o menino pequeno Dá oito, vai E aí, galera, beleza? E aí? O Diniz, eu não sei, mas veio bastante gente até Oi aí pro meu canal Tá gravando? Tô, não Tá gravando? Não! E aí, galera? Dá oi Dá oi Não seja antipática Dá oi Oi Você também Você também Já tira Oi Oi Fala, dá oi Oi Fala um oi também Oi, galera Dá oi também Oi Beleza? Dá oi Oi Fala oi Oi, Beleza Fala oi Se dá oi Oi Dá oi também Oi Você também Oi Dá oi Dá oi Dá um oi aqui Oi Se dá um oi Oi Obrigada Oi, tudo bem? Como vai? Tudo bem Eu sou bem Eu sou bem Dá um oi Oi, tudo bem? Como vai vocês? Dá um oi aí Oi Obrigada Oi Dá oi 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 Dá oi também Diniz vai deitar na grama Diniz tá chorando Fala oi de novo pro meu canal É, eu que posso fazer, entro Faz E aí, galera, beleza? Sete Rodrigo Serra Que bem-vindos a mais um vídeo no canal da Cristian É isso aí, tamo junto É nóis, né? Eu não pedi Você Eu sou irmã dele, cara É, não dá Tá Infelizmente E eu agora Tamo aqui, né? No momento Morrendo Depois do encontro Minha coluna Está toda O Rodrigo Ele seduzindo Olha lá Pondo a perninha pro lado Pondo o outro Olha que ele gravita Então é isso, gente De casa Eu gravo melhor uma Gravo melhor Tá certo? Caraca Morreu aqui Então A gente agora Tá no momento Depressivo Sentado na grama, né? Morrendo aqui Ai, vamos deitar logo Vamos deitar Não, peraí Oi, galera Tudo bem? Vem cá, junto Vem cá, Sete Calma, deixa eu colocar no meio Vai ter que ser o Dini Segurando a câmera Ai, cadê? A gente tá aqui Morrendo Nossa, é só o Bina Ai, meu Deus Estou calificado Gente Olha esse cara no meio Que lindo é ele Então, a gente já tá aqui Na hora a gente vai pro shopping Comer agora Sim E eu vou pagar Pra ficar gordo Sim E eu que vou pagar Sério mesmo? Sério? Ah, tá bom Eu não vou pagar pra ninguém, não Poxa Nossa Tem um filme passando agora? Eu não sei Mas tá tão bonito Deu até dormir aqui Ai, meu Deus Vamos pegar novinhas Meu Deus É teu mosquito Passa um mosquito aqui Não corta o seu par O Sete vai pegar o quê? Eu? Vou pegar novinhas Boquinha? Ah Porque também é a única coisa que pega, né? Ai Aquela ali, ó Aquela ali, ó É a irmã dele, tá? Gente Vai, gente Então é isso, gente Obrigada a todo mundo que veio E eu vou mostrar mais coisas em casa Que vai ser o início, eu acho, né? Isso aqui vai ser o fim Então dêem tchau Dêem tchau pro meu canal Tchau, galera Tchau, galera Valeu todo mundo que apareceu A nós, que heróis E é isso aí, esquilos Tem Tchau Tem, tem Eu me esqueci Ali Ali Tchau Ai, meu Deus Tchau, galera Tchau 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 Tchau